A Agência Espacial Europeia vai lançar neste final de semana novos satélites para o Sistema Galileu de Posicionamento Global, que concorre com o GPS dos Estados Unidos. Sistemas de rastreamento em tempo real desempenham um papel importante em nosso cotidiano. Antes usados principalmente para fins militares, hoje suas funções se expandiram para o uso de celulares, internet e Wi-Fi. A navegação por satélite é o método mais comum e confiável. O sinal é captado por estações de rastreamento que calculam a latitude, longitude e altitude de determinado ponto. Pelo menos quatro satélites devem estar visíveis de uma estação. Os exemplos mais conhecidos dessa tecnologia são o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, dos Estados Unidos, e o Galileu, da Europa. A precisão deles chega a ser de apenas 15 metros. Muito usado para navegação em veículos, o GPS também é comum em companhias de transporte que rastreiam a localização exata de caminhões, trens, navios e aviões 24 horas por dia. O sistema também torna possível monitorar criminosos que estão em liberdade condicional graças a marcadores eletrônicos. Mas são os celulares móveis que trazem mais possibilidades de uso, achar os cinemas ou restaurantes mais próximos, obter informações sobre lugares turísticos e até mesmo tranquilizar pais preocupados com o paradeiro de seus filhos. Tudo isso é possível com o clique de um botão. O rastreamento por satélite também é usado nas redes sociais. Se o usuário ativa essa opção, seus contatos podem ver a localização da pessoa em tempo real. Até as agências de publicidade se apropriaram da tecnologia. Explorando seu potencial lucrativo, elas começaram a usar o sistema para enviar propaganda aos usuários conforme eles se aproximam de lojas que vendem seus produtos.